Salve, o bagulho vai ficar louco, batalha dos estudantes Midnight Tune 2, dessa vez nós vamos fazer, olha quem tá ali já, olha Aê, tamo aí certo, estudantes Midnight Tune, porque o Antares é o pico certo, atraindo coisas boas O Super Negro, ele está treinando, crianças não usem drogas, não fumem cigarros, só treinem Família, vou falar um bagulho mano, foi mó difícil pra nós fazer essas paradas acontecendo esse ano, tá ligado? Vocês que estão acompanhando nós aí do fundo do coração, muito obrigado, o que vai acontecer hoje vai ser histórico Nosso parceiro amarelo, o Gleitinho, tá na voz, ele vai ser chave, fala aí como já tá a casa, irmão Tá lotado a paíra, e começa ainda? Os caras tá tudo atrasado pra variar Esse grupo do ovo, ele ia ser furtoso Mas eu treinando mano ABC, pegar no meu ovo, acho que não pode Aqui é perimbolo só verso de ideologia, só prima pelada na cama, caralho eu falei Vai, Vague O Marechel Vague Quem não é fã de Vague hoje em dia? Quem não é fã do Marechal, pariu? Quem é Marechal? Quem é... Ah, viado Você falou o que? É tudo pelo entretenimento, é sério, eu prefiro Marechal Só entre homens, só entre homens, hein, a cara? Você prefere dar o gosto pão pinto? Não, não culpa isso, mano Sai da roda, sai da roda, sai da roda, ele dá o gosto pinto Não, deu a resposta só, é isso mesmo Você prefere dar o cu ou chupa um pinto? Sim Já, é isso mesmo Sai, sai, sai Você prefere... Pronto, meu Deus, eu tô com medo Chupa um cu ou dá um pinto? Calma Chupar o cú, cara. Você prefere dar o cú ou chupar o cú? Chupar o cú, cara. Mano, mas de quem quer? Você prefere. De quem? Você prefere chupar o cú ou dar o cú? De quem? Não é aquela mina que pegou o mosquitão? Ah, não! Isso é mentira! Isso é mentira! Temos uma novidade pra você, já que você não tem uma pila padrão. Então eu vou falar uma poesia. Você é o pai dele? É sim, olha ele! Ele é seu filho, olha pra ele! Fala a poesia! Eu não vou pisar na flor, nem tampouco com espinhos. Eu tenho raiva do orgulho e é por isso que eu gosto muito de carinho. Paidu Greco manda muito! Paidu Greco manda muito! Segue acompanhar mais, segue a mina aí que ela é chave aí. Tá ligado? Você não encosta lá, o parceiro é irmão de cabelo, encosta lá, viando. Vocês estão com cabelo dobra, é mesmo. Acentivo. Música Eu ligar o sentido de essa Dilma é a vida, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Vou virar o sentimento quem resgatou Vou sadianta de batumirão Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar sol no bom bom vem maracareom Ano significa mais bombon ba Vai matar ou vai morrer recapuu bom bom ontem cara em sheiled gnap É louco, Paz, o que eu falei? Se eu passei com o Jéspede ali, eu não ia dormir na semana. Sem camisa, sem camisa. E o Rafa? Um forte abraço, acredita. Rafa está na casa, eu vou te dar pra acreditar, gang, é o que eu tenho. O Reino Com, que foi de anos e anos. Olha, ele não tem a nossa história. O Reino Com. 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 Eu sou apresentado Jack Kemp Barulhos pra quem continha as rimas de JP Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Barreto é um grande papilé Barulhos, barulhos pra quem gostou E muitas vezes é a competição materializada Que é a folha da batalha E escolhe rasgar demais os pedaços, tá ligado? E eu queria compartilhá-la com vocês, tá ligado? Se você quiser pegar o pedaço da folha pra jogar no lixo, amém? Se você quiser pegar o pedaço da folha pra amassar a janela na próxima esquina, amém? Tá ligado? Eu só quero mostrar que não é sobre mim, não é sobre o jogo, é sobre nós Eu não quero ficar com o pedaço dessa folha, tá ligado? Eu quero que quem leve, guarde ou jogue, mas que faça com certeza, tá ligado? Amo vocês e tá aqui os pedaços, é isso Vamos Mano, eu não tenho como tirar foto do campeão A foto do campeão, tira aí, roca Para de gravar e tira a foto do campeão Tem bagulho que tem que ser, mané, porque que pedaço é escrito caldeirão, mano? Minha cueca tá aqui até agora Quem é? Minha amiga Só o Barreto viu que tá escrito, chega aí, você lembra? Não li, viado Fones, fones, fones E eu vim também com o meu boot da sorte, que é esse aqui, mano Ó, ó Eu não li, só vi o pinto do cara Ó, esse tênis eu apresentei lá no dia 18 de fevereiro de 2018 Meti cola pra caralho no bagulho, parça Colou pra caralho Quando eu tava montando os bagulho aqui, 5 e meia da tarde O bagulho só fez isso aqui, família Maluco dessa proja, parça Eu falei pra ele que eu ia divulgar ele Já divulguei ele já, mas eu falei pra ele que eu ia divulgar ele do jeito certo Surfstar Salve, peixe Eu falei, salve, irmão Pô, mano, vocês conseguem, mano, dar um boot pro campeão? Eu falei, irmão Primeiro boot que eu apresentei a estudante É muito significativo pra mim hoje, tá ligado? Ele fez isso aqui Eu falei, então eu levo o boot pra você Caraca, então Aí eu falei, demorou Ele pode escolher Aí eu falei, demorou, eu quero aquele ali Hoje, esse cara fez um bagulho surreal Eu fiz a maior folhinha da época da estudante Você tava fazendo folha seu pinto Você ganhou várias esse ano Não ganhou nada esse ano de estudante Eu falei, mano, eu vou comprar uma cartolina E vou fazer o que, mano, meu coração manda E eu comprei uma cartolina e fiz o que meu coração manda Valoriza quem faz uma folhinha de batalha, mano Porque eu deixei que fazer hoje, tá ligado? Eu fiquei meu trampo inteiro, mano Deixei vários trampos, mano Aconteci Na hora que precisava de mim eu ia lá Fazer meu trampo O resto foi só fazendo a folha Na hora que deu duas horas da tarde, mano A folha já tava na metade Eu falei, mano O que importa é que eu terminei uma parte A outra parte eu não sei o que vai acontecer Porque era uma cartolina E você fez aquilo, mano Eu queria, mano Que você explicasse o significado De eu tacar esse bagulho aqui na mão É assustador a parte que o peixe pegou Ele vai explicar depois aí Eu vou explicar na real, vocês vão entender Quem tá gravando esse vlog aí é o Greco E no meio do freestyle ali Depois que eu terminei de rimar O Jota começou a rimar Me entregaram a folhinha Eu olhei pro Greco O Greco em prantos, assim Muito sensível, tá ligado? Aí eu olhei pra folhinha, mano E pensei Mano, hoje tem que... Todos os detalhes tem que tá na parada, mano Eu não posso fazer esse freestyle Pegar essa folha e levar pra casa Eu não posso fazer esse freestyle E fazer isso que eu quis com a folha E voltar pra casa do mesmo jeito Tipo assim, não pode Tem que ser diferente Aí eu olhei pra folhinha e falei Mano, eu não quero ficar com um pedaço disso, tá? Acho que a melhor forma que eu tenho De... De forma física, mano Mostrar o quão não tem nada a ver, mano São apenas taças vazias Vou rasgar todos os nomes, mano Rasgar tudo que tem E as pessoas vão levar E o que elas quiserem fazer O que essa folhinha elas vão fazer Tipo assim, a última folhinha das estudantes, mano Numa final histórica Tá fragmentada pro Guarulhos, tá ligado? Essa é a ideia, mano Que esteja em vários lares Que a energia que a gente depositou Esteja em vários lares, tá ligado? Na hora que eu olhei A folhinha é linda, mano Sempre dá mó dó de rasgar, tá ligado? Mas eu falei Não, mano Eu acho que Isso também é dar valor Pra quem fez a folhinha, tá ligado? E aí eu olhei pro greco e falei Mano, rasga Rasga em vários pedaços Aí você começou a rasgar Eu falei, é isso E aí no final eu tava com vários pedaços Fui pro meio do povo Depois que acabou o freestyle Eu comecei a entregar, mano Vários pedaços pra várias pessoas O que elas vão fazer com esses pedaços? Não sei Não quero que elas guardem Mano, eu quero que elas Façam o que for fazer com certeza Foi o que eu falei Se for pra jogar no lixo Joga com certeza, mano Tá ligado? Acho que essa folhinha representa isso Certeza, tá ligado? E meio que é esse É o elo perdido, mano Eternamente pro Guarulhos, tá ligado? Tá aí espalhado pelas ruas A folhinha da última edição do ano Tá ligado? E é muito louco Eu ganhar a última edição do ano Nós ganharmos a última edição do ano Porque confirma muita coisa pra mim, tá ligado? Final com o Jota E pá Enfim, isso aí é de menos, mano Irrelevante, tá ligado? O que a gente sentiu que é a parada Obrigado, Picho Por fazer o trampo que você faz E a folhinha de Guarulhos Aí se você tá vendo esse vlog Você pegou um pedaço Você tem O pedaço do Exódio aí Que daqui a 100 anos, mano É uma condição apocalipse, tá ligado? Vários alienígenas vão chegar E a gente vai precisar Abrir uma fenda do tempo Pra voltar pra esse dia E consertar os erros E aí a gente vai ter que juntar Cada pedaço dessas folhas Pra montar essa fenda do tempo E voltar pra hoje Certo? Barreto do futuro Você tá ligado Você tem que fazer Vingadores dos Estudantes O que que você falou Quando eu te chamei Pra essa edição hoje Que você saiu campeão Que você deu a foda pra todo mundo Que eu não queria rimar Eu te falei assim E aí Barreto Eu tava velho É a última edição do ano, porra Vai encostar com nós? O que que você respondeu? Não ia Tava zoado Não queria, Picho Não queria mesmo Não tô rimando Vocês tá ligado Vocês que me acompanham Não tô, Picho Por quê? Porque o bagulho não me tem Não tem me despertado, tá ligado? Mas aí passou um filme na minha cabeça Eu falei, peraí, mano As Estudantes e o Ana Rosa Foram nas minhas casas esse ano Foram as batalhas que eu mais ganhei esse ano Tá ligado? Por que que foram nas minhas casas? Porque eu gosto da energia da plateia também Porque eu me sinto confortável De fazer as rimas também Mas acima de tudo Porque eu acredito na organização Tá ligado? Porque eu visto o sonho dos organizadores Tá ligado? Eu olho no olho do Baweb Eu olho no olho do Peixe E me vejo, mano E é por isso que eu tô aqui, tá ligado? E é por isso que eu tô na Ana Rosa Quando eu tô E aí eu falei, mano, pera As Estudantes ocupou um espaço muito importante Na vida do Barreto esse ano Eu não posso deixar esse laço sem nó Essa última edição vai ser um nó Porque é a última do ano Porque eu fui o maior campeão do ano E porque é a continuação de uma edição Lá dos primórdios que não terminou Tá ligado? Então, tipo assim A gente precisava terminar O que a gente iniciou A mocota lá Que os polícia não deixou nós terminar Lá no calçadão Tá ligado? E hoje nós terminou Tá ligado? E aí o primeiro eu falei que não Mas depois de semana não usar Eu demorei pra ouvir Depois eu escutei Falei, vou te dar a resposta E eu te dei a resposta Acho que ontem, mano Antes de ontem que eu ia rimar Tá ligado? Você tinha deixado dois espaços na line Que era pra mim e pro Jota E a gente não tinha respondido E a gente não tinha respondido E a gente já respondeu Três horas antes da bagulha começar E aí a gente respondeu E aí a gente fez o bagulho E a final foi no E é muito louco Porque nessa Midnight E o Bresão ia rimar Nessa Midnight 1 Que não terminou O Peixorou no autoturno Por um motivo E nessa Midnight 2 O Peixorou também Mas por outro motivo Foda, mano Foram vários ciclos fechados A gente fechou vários bagulhos Mano Bagulho é dia 15 Está aí, entendeu, mano? Não posso falar muito Já falei, mano Encerrei o ano Porque o ano que vem Nós vamos fazer O nosso primeiro aniversário Real oficial Mas preparou pra isso, família Esse ano, mano Mas era uma bagunça Como organização A gente tinha alma Alma sempre teve Mas como org Mas era uma bagunça Do mesmo jeito que o Annalta em si Todos os caras hoje Estou falando agora Mas era uma bagunça Como organização Esse ano, mano O bagulho não é mais bagunça O bagulho tá acontecendo E você sabe, mano Você tá com nós De uma cota Tá ligado? Você sabe que o bagulho Era o que era Como termo profissional Tá ligado? O que nós podia alcançar Como cena Podia ser um bagulho mínimo Mas não foi o momento E hoje, mano Nós tá com os caras fora Nós tá com os caras Que tá permitindo sonhar E, mano, nosso aniversário Dos seis anos Eu tô falando isso Depois de hoje Tá ligado? Vai ser o nosso, mano Maior evento da história Nós preparamos pra isso E tudo aconteceu Foi um ano Por causa de Guarulhos Tá ligado? E a Malbrisa, né? As primeiras seis edições do ano Só duas Foi em Guarulhos Significativa pra caralho Um é o melhor lugar De fazer batalha em Guarulhos No mundo Onde tem estação de trem Estação de CK Foi foda Se rimou Chegou na final A segunda Melhor batalha Que teve da itinerante Foi lá Onde tudo começou Então é isso, mano Se você é um novo organizador De Guarulhos Mano, o calçadão não é lugar, mano Difícil demais chegar Longe pra geral Tá ligado? Procura não só Guarulhos, mano Nós não tem que olhar Só mais pra Guarulhos Tá ligado? Nosso bagulho é alcançar Outras ideias O que nós precisa, mano É outra fica, tá ligado? Nós já alcançamos os nossos Tá ligado? Nós precisamos alcançar o mundo Mas eu vou alcançar Bota o pé pra caralho em vocês Tá ligado? Dia 15 é um dia Muito importante pra mim Eu vou estar lá Tá ligado? E, mano Eu tô falando isso Antes de sair, tá ligado? O JP falou o bagulho Lá no dia lá Que vocês ganharam, porra Por isso que a sua reunião é feia Eu sou Guarulhos pra caralho E amanhã? É Guarulhos, geralmente Eu boto o pé que dia 15 É Guarulhos ganhando isso, ó Pô, pô Amém Deixei filmado Se eu errei Faz parte que tem vários moços também Mas é isso Tá fechado? Marchinho Tá fechado, Grêmio É isso